Seguindo na viagem com três mulheres e um cachorro no meio da selva do México Barulhinho gostoso de chuva São 9 horas da manhã do dia seguinte Chuveu a noite inteira, parece que vai chover até de noite de novo Mas só ver assim, cara Esse rio aqui tava seco pra caramba Só foi chover E olha só como é que tá Pra quem não sabe como acontece uma chuva São os cinco passos A água aquece, evapora e se mistura com o ar Depois forma as nuvens E como lá em cima é mais frio, a água cai de novo Basicamente isso Cansado? Pra tu comprar alguma coisa aqui no meio da floresta Tu tem que caminhar uns dois quilômetros Pra chegar a tua supermercado Depois de dois quilômetros Que lugar que você me recomenda ir visitar na América? A América é um país maravilhoso Há muitos lugares realmente bonitos Como eu te disse, eu era do Médio do Oeste Eu fui para o Oeste, como Colorado, Utah, Califórnia Estas são realmente bonitos lugares Meus amigos, essa pessoa que eu acabei de falar É um dos professores da Cambly Cambly é essa plataforma maravilhosa Em que você pratica o seu inglês Com professores nativos De qualquer lugar do mundo Como Austrália, Estados Unidos, Canadá A qualquer hora do dia E a qualquer dia da semana A conexão é instantânea Só fala você e o professor E você vai praticar seu inglês Com professores nativos Isso é muito importante Isso é muito bom E isso melhora o seu inglês assim Muito, muito mesmo Você pode usar meu link na descrição E você vai ter uma aula grátis na Cambly E ela está disponível na Apple Store, Google Play e no seu computador Vá lá, que é muito bom Tá, como vocês sabem A Julieta, ela é maestra de Taekwondo E ela é tão perigosa Que ela é considerada uma arma branca em si Então, olha só Essa aqui é como se fosse minha arma Que eu vou assaltar ela Faz seus golpes na muñeca E na parte de trás da mão Assim Assim Aham Sai o arma Depois que você saca o arma De aqui Sujeta E o codo Este codo Vai ao seu codo Aham E aqui você empurra E ele pica Autodefesa Com roleta Peraí, esse é o dia seguinte Choveu mais ainda E olha só como é que está O Rio, mano Essa sábio que a gente estava Se chama o Azteca Potocina Fica no meio do México E a gente está A gente teve que dirigir os 300 km Para chegar até aí A gente embora hoje Só que choveu muito E eu de jeito nenhum pego essa tarada na chuva Ainda mais porque aqui é muito montanhoso Então eu vou ficar mais um dia, pelo menos E olha só Tem um labirinto aqui, cara Esse aqui é o centro do labirinto Ah, eu fui pesquisar no Google qual o labirinto mais difícil do mundo E eu achei essa imagem Foi demorado aí Mais de sete anos para fazer E eu acho que até agora Ninguém descobriu Nada Nessas entrelinhas É uma parada muito complexa Várias comadas E só tem uma entrada solitária E só tem uma saída solitária E aí, você conseguiria? Toda vez que a gente queria ir para esse rio A gente tinha que passar por esse labirinto E voltando aos vários tempos Eu vou ensinar essas meninas A jogar o Risk Ah, dia seguinte Estamos indo embora hoje Mais aí, 300km De volta Deixar as meninas na casa delas E eu vou voltar para casa lá em São Miguel Por quê? Porque está tudo fechado ainda Os parques nacionais E... Ah, eu já sabe Eu já expliquei isso para vocês Basicamente por causa disso E porque lançou O The Last of Us 12 E eu estou louco para jogar O The Last of Us 2 também Então, como você já sabe Na descrição tem um link Para você Usufre de uma aula grátis da Cambly Vai lá, aproveite Que é muito bom E até o próximo vídeo E aí E aí Não se caiga Não se caiga Não se caiga Não se caiga